Começou agora. Já pensou bonito. Caraca! Deus! Criar a forma de vida definitiva. Um ser capaz de nunca envelhecer, nunca adoecer e nunca morrer para lutar e defender a Federação Unida sobre todas as outras. Mas o nascimento de sua neta mudou os planos do professor. Maria tinha uma síndrome desconhecida que a impedia de viver na Terra. Ele precisava desenvolver uma cura. Mas o governo tinha pressa e ele devia continuar o trabalho para mantê-la segura. Reproduzir as habilidades de cura da forma de vida definitiva era a única solução. Em seus estudos, ele descobriu a Esmeralda Mestra, um atento de poder ilimitado, e com um fragmento, sintetizou a energia do caos e criou as Chaos Drives. Foi em Angel Island que o professor conheceu uma lenda sobre um ser capaz de canalizar perfeitamente a energia do caos. Esse foi o início do Projeto Shadow. Nossa, o nome está muito caprichado. A partir das Chaos Drives e quando ele desvendar os segredos da minha imortalidade, você será curada e iremos para a Terra. Juntos. Eu já estou sofrendo por antecipação aqui. Quem já manja da história do Shadow está ligado. Caraca. Não dá não! Meu Deus! Nossa, olha esse quarto, cara. Ficou muito caprichado. Legal o quarto, ó. Nossa! Olha isso! De afeto por ela. Iluminação, textura, efeito, animação. Nossa, Joãozinho, você cresceu, hein? Eles crescem tão rápido, cara. Meu Deus. Porra! Caraca, João. Ok. Nenhum progresso? Nada? Nada ainda. Nada. Olha a imagem aí, ó. Bem realista, ó. Adriano também, ótimo. Cara, que coisa linda que está isso. Meu senhor, olha o tamanho dessa base que tu modelou isso aí. Todos os quadros, os banheiros, salas de descanso, e capeteiros. Colorização de peneira, isso está muito bom. Todo melão, ó. Todo melão. Ai, essa parte eu vi no trailer. É muito pitico, meu Deus do céu. Muito bonitinho, socorro. Ah, muito bonitinho. Ah, Chaz, isso aí é apelação, hein? As um dos seus poderes podem ganhar dela ali no meu desenho. Gente, que trabalho bonito. Essa ligação ficou muito boa. Diz, nem parece que é, que é uma coisa que tu criou. Tá louco. Tá louco. Tira aquela lisa assim, o pelo, tudo. Mas eis que então, algo deu errado. Que da hora. Mais brilhante. Mais tecnológico. Matine pra ativar a propulsão foguete e corra mais rápido que qualquer coisa. Vocês estão ligados? Quem é que tá narrando isso? Sensacional. Os sapatos ideais para Shadow por isso são os Edson. É o tatuagoneiro, o cara que faz o Robotnik nos filmes do Sonic. Você fez tudo isso, vovô? É, é um projeto antigo da Arca. Que nem eu, eu dei uma melhora, eu vou ter um cadastrito, uma coisa brilhante. Não, é lógico. Uh! Gente, eu tô completamente perda com a qualidade da produção, com a qualidade da animação. Ai, que alegria! Tá lindo, tá muito bonito. Gente, eu tô completamente perda. É isso, é incrível! Nossa! Tem vezes que eu nunca posso pensar em alguém. Achei, cara, que eu não conheci. É, isso foi demais! É muito bom! Guardel dos Guardiões. Isso faz parte do treinamento dele? Olha o Rinaldão! Olha o Rinaldão! Olha o Rinaldão! Ô, Maria é tão linda! Eu fui criado com apenas um propósito. Melhor que o filme da... A interação dos elementos está muito legal dos seres humanos com a animação... Coque, 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 coque! Tá muito bom! Ixi! Tudo é possível com tanta energia caótica que ele possui. Até o reflexo dela aparece ali no... Até o reflexo do professor também, né? Maneiro. Seu desenvolvimento é mais caótico do que imaginário. Ih, rapaz! Olha lá, olha lá o caso lá atrás. Tá começando a ter uns piripack de Shadow aí. Shadow, Shadow. Calma, você não tem rival. Você não conhece o Sonic. Não precisa ficar bravo assim, não. Tá tudo bem. Calma. Deixou ele em cativeira, hein? Você já se sentiu. Vai erou um rapido no laboratório mesmo. Esse mencinho, a gente tá vendo como fica bem nítido. Força! Aí, ó. A Maria é toda a motivação que ele precisa. É isso! Força, guerreiro! Vai, é agora, é agora. É agora. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por nada. Então, f***a-se. Eu não esperava por isso, mas eu não esperava por nada, então. F***a-se. Faça mais de nossos soldados morrem em batalha. Como espero neutralizar a forma de vida definitiva? F***a-se. F***a-se. Você já esperava que ele fosse capaz de fazer aquilo, vô? Para observar o progresso. Ficou maneirão com esse ringue aí, hein? Caraca. Ela não parece mais perto que o normal. Nossa, agora o bicho vai pegar muito, cara. Chegou a tropa. E você? Vão para a sala que a injeção do corredor é um. Ela foi dedicada há anos e o lugar mais puro para vocês ficarem agora. Mas o senhor, vovô. Não se preocupe comigo. Eu ficarei bem. Eu só vou passar no laboratório para salvar alguns arquivos. Eu alcanço vocês. Agora vão, 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 vão. Professor Gerald Robotnik, temos ordens para levar você e a arma Shadow por isso em custódia. Como assim? Eu tenho cumprido as leis. Eu não fiz nada de errado. E o projeto Shadow ainda não está completo. Eu preciso salvar a minha neta. E o acordo não foi esse. Não precisamos mais tempo. Eu acho que não foi claro o suficiente. Você e o Ouriço virão conosco agora. Isto é uma ordem. Ah, meu Deus! Abaixe. Ah, arma. Eu acho que não foi claro o suficiente. Como dele! GOOOOOOOL! Meu cara! Viva a f***! Viva a f***! Viva a f***! Viva a f***! Caraca! Eita, que chapa! Está soltando a f***! Viva a f***! O que é essa cena? Branco, velho! É muito poder! Passa de fara! Ou eu atiro! Ainda assim! Eu não estou com cara. Meu Deus! Covarde. Não, Shadow. Nós não machucamos as pessoas. Mas Maria... Ele ia dizer... Não, mas você já o impediu. Larga isso. Maria, está certa. Agora vamos rápido para o aparelho de assalto. Eu lembrei muito do jogo do Shadow que ele só anda por aí com arma de comentário, velho. Olha, 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 olha. São os anos 2000, foram selvagens. Nossa! Já bebi, não. Caraca! Uou! Cara, estamos vendo. Estamos vendo. Muito bom. Olha a cara dela. Saiu, né? Todo mundo ali. Cara, igual é que ele fez isso. Caraca! Eu não vou me dar. Eu não vou te dar o que está acontecendo. O professor avisou que não podia usar os poderes no começo. E o pior... O pior é que agora eu não posso mais tirar. Mas tudo bem. Não vão achar a gente aqui. Caralho, está muito foda. Puta merda. Conheça essa sala. Ô Luquita, ô Luquita. O que é que ele fez? É ele. Onde? Ele está aqui? A produção disso, gente, dá um negócio maravilhoso. Parado aí! Parado! Eu não voures... Eu não voures! É! Mesmo que ele foi baleado... Outro jeito, confie em mim. Eu vou ficar bem. Eu só queria poder ir com você. Eu prometo, Maria. Shadow, permita que eles vivam seus sonhos. Eu sei que você consegue. Foi por esse motivo que você veio ao mundo. Sai o narado. Shadow, o oriço. Não. Se afasta do controle, menina. Não brinca comigo. Eu não vou repetir. Sai daí. Olha, eu vou tentar. Tenta aí se você vai se afastar. Um, dois, três. Não! Não! Mariam! 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 Caralho, eu tô arrepiado. Que acanagem! Meu Deus! É muita emoção. Shadow, por isso. Ah, que dó. A criatura perfeita. O amor é apenas uma criança. Oh, Maria. Sem o seu propósito, ele ainda dorme. Mas um dia ele acordará. Shadow se conhecerá alguém. Shadow trará a destruição total! Virou roupa que nem ficou ligado, hein? O que tá passando aí? Uou! Tá fantástico. Dias atuais. É emocionante ver a história. Tá na terra. Parece muito o começo do jogo do Shadow. Shadow do Red, olha. Que loucura, mano! Olha, tá todo mundo de parabéns, mas eu tô impressionado. Parece que ele não te comprou. Ah, danada! Eu vi que você pensava aí. E aí, rapaziada? Uou! O que é isso? Caralho, 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 caralho. Que loucura, cara! Fala os créditos, cara! Que insano! Que insano! Absolutamente impressionado com a sua destaque que vocês conseguiram. Caralho, caralho! Fiquei pensando nos gritos que Bruno deu. Desbota aí geral, rapaziada. Só na garganta, hein, bicho! Que isso, mano! Se não é pra ser assim, eu não faço. É! Um salve aí pra galera da trilha sonora, viu? É! É! Que bravo! Que bravo! Que bravo, mano! Muito bravo! Muito bravo, mano! Nossa, eles arrebentaram, cara! Que isso! Isso! Tá com o mundo! Uau! LP da mágica! LP da mágica e GG aí! Quem for aos homens de verdade! É! O cara dando um jeito em tudo, bicho! Nossa! Que legal! Tamo junto, hein, galera! Os sound effects também, né? Tudo foi na conta de LG aí, entendeu? E é isso aí, rapaziada! Pô! Eu só tenho a agradecer a participação de todos! Espero que vocês tenham gostado! Tenham se emocionado aí! Nossa! Demais! Eu achei um absurdo a qualidade das texturas e iluminação! Os shaders! O pelo do shader! Que bizarro, velho! Tá! Tá, mano! Você tem que assistir o outro cara, velho! Hã? Fala, cara! Eu acho que... Ele tem que assistir em 4K no YouTube! É! É, então! Porque se assim tava legal, imagina o... Porque a gente tá vendo uma prévia aqui só! Imagina quando... Nossa! A Alice tá mutada aí, ó! Ela tá fazendo caras e bocas e tudo muito certo! Vocês já sabem! Mas é o que ela faz! É! É o que ela faz! Tá mutada aí! Eu tinha visto bastante coisa já! Quase que completinho o filme! Claro, não renderizado! E eu me surpreendi a cada cena, velho! Tá tudo lindo demais, mano! Muito maravilhoso! Parabéns, João! Seu trampo é muito foda, mano! Cê sabe disso, mas não custa falar! E parabéns a toda a equipe! Margin, parabéns... Tamo junto, irmão! Eu vim fazendo toda a mixagem e sound effects! E ainda assim, nesse último tempo aí! Quando eu vi da última vez! Pra essa vez que eu vi agora! O João já acrescentou novos detalhes! Que eu me surpreendi a mais aqui! O cara nunca para! Ele não para! Ele vai continuar mexendo! Os senhores gostam de easter egg? É easter egg? É easter egg que cês querem? Pera aí! É easter egg que cês vão ter! Tô lá! Tô fina em close! Agora eu tô com medo! Eu fiquei com medo agora! Olha aí! Que bonitinho! Vai aparecer um close de sonho, Bruninho! Nos créditos, Bruninho! Eu botei um close nesse desenho aí! Cê vai ver lá! Isso aqui é o Shadow na Shadow? É o Shadow na Shadow! Isso aqui leva na nota, cara! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho! É! Eu acho que a maior surpresa certamente é dos dois, né? É! Que bonitinho! Pessoal! A Adriano falou aqui! A Adriano falou aqui! Muito show! Consegui viver até o final! Feliz em participar de um projeto tão perfeito! E excelente resultado! Parabéns! Obrigado, Adriano! Parabéns pela sua execução! E gostou da surpresa no final lá? Você carabinha! Ficou muito maneiro! Ficou muito maneiro! Aquilo ali é CGI também? É CGI! Tudo ali é CGI! Caraca! A gente gravou ele com o cabelo no rosto e tal! Foi terrível para arrumar! Caraca, mano! Que f***! Que f***! Que f***! Podia ter usado o Rinaldi como... É! Como modelo de careca! Olha que incrível! Era só juntar depois! Olha aí! Parece que juntar depois! O doblê da careca era para ser o Rinaldi! O doblê da careca, mano! Olha que incrível! Ficou incrível! A interação dos atores com os bonecos! A parte técnica ficou muito linda! Ficou muito bonito mesmo! A expressividade do Shadow ficou muito bacana! Obrigado! Eu soubesse que o Shadow era o melhor rapinho de Natal! Você tem que ver! Ele era um tripé! Ele era um tequinho de metal! Ele era um tripé! Ele era um tripé! Ele era um tripé! Ele era um tripé! O Shadow era um tripé! Mas o Sonic no filme oficial lá da Paramount, ele era um pirulitão também! É! Caraca! É isso! A gente gravou a cena baseada no storyboard, né? Isso! O João desenhou todas as cenas antes de gravar! Porque a gente tá gravando numa tela verde! A gente não tem noção de nada, né? Pra gente mentalizar o que a gente vai olhar! Tipo assim, pra planejar uma luz! Tem que ter uma luz azul refletindo nele ali! E a gente tem que saber como é que é a cena antes! Aí a gente coloca uma luz azul refletindo nele! Aí coloca aquele movimento de sirene no rosto da pessoa! Aquilo ali é pós e na prática também! Tinha alguém que tava lá, ó! Com a luz rodando pra dar... Muita coisa a gente resolve antes da pós, velho! Muita coisa! Tem que ter um make-off! 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 Por favor! Por favor! Deixa eu falar uma coisa! O efeito de corrida que vocês fizeram ficou muito melhor do que a produção de velocista Que foi pro cinema É, realmente Valeu a pena Queimar esses SSD aí